Só que tu não vai poder comprar pão, tu não vai poder comprar carne, tudo vai ser convertido em moeda fiduciária. E qual é a moeda fiduciária que avalia os preços de tudo hoje, todos os bens e serviços? Dólar, filho. O Bitcoin é dólar, é só isso, não tem grande coisa não. É tipo, porque descobriu o alumínio, depois que descobriram o alumínio, Napoleão só jantava com colheres de alumínio. Os convidados eram colheres de ouro, por quê? Porque o alumínio, devido à escassez de produção, o alumínio tinha mais valor que o ouro. Aí depois que fizeram a tecnologia das forjas, com descargas elétricas, conseguiram tirar o óxido de alumínio, o oxigênio do alumínio. E agora, o alumínio devido à grande oferta baixou de preço. Vocês só estão impressionados, vocês estão visitando a Disneylândia.